Música Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos ao VAR para acompanhar o arranque do novíssimo campeonato ibérico de triatlo longo. Na vertente olímpica, foram igualmente muitos os que alinharam nesta nova competição. A cidade do VAR acolheu a primeira prova do novo campeonato ibérico de triatlo longo. Trata-se de um campeonato que vai ter lugar em Portugal e Espanha, ao longo de quatro etapas, num que vai ser, sem dúvida, um campeonato cheio de força, este triatlo longo. Promete ser, desde a primeira edição, um campeonato particularmente entusiasmante. Quatro etapas, como disseste bem, duas em território nacional, duas em território espanhol, e que irão, certamente, trazer muitos atletas de cada uma das nacionalidades a competir em terreno alheio. Entretanto, já temos aqui imagens da primeira prova que acompanhámos em Ovaro, o percurso da natação. De resto, diga-se de passagem, que tínhamos duas provas. Primeiro, a distância olímpica, 1500 metros a nadar, depois, aqui já no ciclismo, duas voltas para um total de 48,70 quilómetros, e que fazia, então, a distância a percorrer em cima da bicicleta. Por fim, no que se referia ainda à prova na tradicional distância olímpica, tínhamos, então, duas voltas para percorrer em corrida, num total de 10 quilómetros. Na distância longa, os triatletas tinham para frente, neste Triátil de Aveiro, um percurso de natação de 1900 metros, o céu estava nublado, a temperatura da água rondava aos 10 graus, uma temperatura fria para esta altura do ano, e queria obrigar os atletas, os triatletas, a utilizarem os fatos de neopreno. Depois, no ciclismo, quatro voltas para um percurso total de 86 quilómetros, pouco mais de 86 quilómetros, para percorrer ao longo das avenidas principais de Ovar, neste segmento de ciclismo. Finalmente, o segmento de corrida com cinco voltas, que prefaziam pouco mais de 20 quilómetros, ora, tínhamos aqui pela frente um bom e bem distinto traçado para as dois triátilos de Ovar, que marcavam, então, o arranque deste Campeonato Ibérico de Triátil. Naturalmente que haveria, da parte dos participantes, alguma expectativa no arranque desta competição ibérica. De resto, sempre aqui uma oportunidade única para enfrentar, não só novos desafios em termos da distância, já que muitos atletas também procuram, nestas provas mais longas, encontrar, então, esse aliciante de prefazerem uma distância um pouco maior daquelas em que, habitualmente, podem competir. E, digo este passagem, também com novos adversários, já que a presença de muitos atletas espanhóis certamente acabou por tornar a participação nesta primeira etapa do Campeonato Nacional Ibérico num desafio ainda mais aliciado. Estas são as imagens da natação do triátil de Olímpico, foram os primeiros a largar para o seu percurso de natação e vemos já as imagens daqueles que são os triatletas que participaram na prova longa. Aqui, nesta fase inicial, é onde, de facto, as duas provas menos diferença têm. 1.500 para a prova disputada na distância olímpica. E, numa altura em que vemos já aqui os primeiros homens a saírem da água, Fernando Barroso, aqui o vemos, apesar do nome, é um atleta de nacionalidade espanhola. Cerca de 40 segundos depois chegava, então, o homem do Oli Clube dos Galitos, João França Alves, que seria, então, o segundo a colocar os pés em terra firme aqui, a tentar ser tão rápido quanto possível neste processo de transição. Já ali, depois, mais um atleta espanhol a chegar aqui na terceira posição, aqui já com alguma calma a equipar-se. Sabia que tinha, então, cerca de 40 quilómetros pela frente no segmento de ciclismo e, portanto, preferia não fazer as coisas apressadamente. Já com imagens agora do triatlo longo, diga-se também de passagem que uma prova ainda mais participada do que na distância olímpica, de facto, a distância longa, chamar até si muitos, muitos entusiastas. E, como se pode ver, e depois iremos ouvir no decorrer desta reportagem, o nevoeiro baixou em Ovar e acabava por complicar um pouco a vida aqui aos atletas. Vemos também a saída da prova feminina no que diz respeito à distância olímpica. A primeira a sair da água foi, então, a atleta espanhola Alejandra Sioane, aqui com alguma vantagem, apesar de não parecer pelo corte de imagem, mas ainda com alguma vantagem para a segunda atleta feminina nesta fase da prova. Tendo em enxerimento o atleta português do AMA, o Grupo Valco, o BFOR, a sair, então, na segunda posição, ainda que há alguns minutos à frente da líder por esta altura da prova. Estamos já de regresso ao setor masculino, ainda no que diz respeito à prova de distância olímpica. Vemos, então, ali há instantes na liderança, Fernando Barroso, que ia seguindo isolado à medida que a prova ia decorrendo. Por esta altura já tínhamos, então, nas imagens o atleta espanhol Alfonso Martínez, atleta do triatlon de Zamora, que tinha sido também um dos cinco primeiros a sair da água. E este é Luís Fernandes, outro dos espanhóis que estava aqui em bom plano. Ele foi dos segundos a sair da água, saiu em segundo lugar entre os espanhóis, mas o facto é que no segmento de ciclismo acabou por andar a seu ritmo e mantendo uma pedalada certa, estava aqui na terceira posição. Os momentos após as rotundas também a servirem para os atletas tentarem fugir, numa altura em que vimos ali mais uma vez o atleta do Ole Clube dos Galitos, João França Alves. E este é de novo Luís Fernandes, ele que mantinha aqui o seu ritmo, numa altura em que o pelotão do ciclismo era já bastante longo. Aqui é nada mais, nada menos que a Angela Chevarria, ela que estava também já no segmento de ciclismo. É verdade, diga-se de passagem, que acabou por sair ali quase 10 minutos atrás da líder ao final do segmento de natação, mas quilómetro a quilómetro foi começando a recuperar terreno para as atletas que tinham saído à sua frente e ela lá ia, tentando chegar-se um pouco mais à frente. Ali tínhamos também, à instante, a Érica Guijarro del Pozo, que tentava fugir também até no nascimento a atleta portuguesa que víamos à instante nas imagens. Estamos de regresso aqui ao triatlon e à natação. Estava praticamente no final o segmento de natação para estes triatletas que enfrentavam o triatlon da Aveiro. Primeira prova, lembro, do Campeonato Ibérico de Triátilo, uma novíssima competição. Ora, Nuno, aqui não é muito importante o lugar em que se sai, é importante é que se sai bem fisicamente, porque isto é um triatlon muito duro. Principalmente os dois segmentos que seguem. Aqui temos, de resto, também os primeiros atletas e ali a primeira atleta feminina a sair da água, que, diga-se de passagem, foi logo a terceira em termos absolutos, à saída dos primeiros 1.900 metros. Ali também uma situação peculiar em que o atleta subiu para cima da bicicleta ainda antes de ter ultrapassado a linha que o permitia fazer e depois, para não ser penalizada, voltar atrás e a garantir, então, que poderia seguir sem dificuldades. Mas dizia-o ainda há instantes que a espanhola Aida Valinho tinha sido, então, a terceira a sair da água, em termos absolutos, a mais rápida entre as senhoras, e vimos ali também campeã nacional de triátilo longo, a Vanessa Pereira, que se apresentava também nesta competição ibérica para tentar aqui alcançar um bom posto final. E este é o espanhol Gustavo Rodrigues, ele que representa o clube Cidade Luga e que estava aqui já na frente do ciclismo. Sem sombra de dúvida, um dos grandes favoritos a um bom resultado aqui, até porque ele, a temporada passada, começou a dedicar-se às provas de duátilo e de triátilo longo, e a grande particularidade deste recém-chegado atleta de triátilo longo é que foi ciclista profissional. Daí ter aqui uma grande vantagem competitiva face à maior parte dos seus adversários, chegou mesmo a representar as cores da equipa portuguesa da Barbô, nos anos de 2005 e 2006, por isso não foi de estranhar vê-lo a grande velocidade ao longo dos praticamente 90 quilómetros que tinha, então, este segmento de ciclismo. Paulo Adão Coelho, do triátilo de Peruzinho, e também Paulo Antunes, que está de regresso à competição, também ali bem colocados, mas este é o momento da transição do triátilo olímpico, o momento em que o espanhol Barroso assume, então, o início do seu segmento de corrida isolado. Diga-se de passagem que o atleta espanhol andou praticamente sempre fugido, numa altura em que vemos também ali João França Alves, do Olegalitos, a sair rapidíssimo para a corrida final. Ele que queria tentar ainda recuperar terreno para o atleta espanhol. Depois vemos também Luís Fernandes a pico. Tínhamos então aqui, como se pode ver, os mesmos três homens que, na fase inicial da prova, também lideraram logo após a saída da água. Não iria mudar muito este cenário até ao final, mas a verdade é que o atleta português, que estava ali entrincheirado entre dois espanhóis, estava a bom ritmo e iria manter-se naquela posição, ganhando, aliás, algum espaço de tempo para o primeiro. E esta é a primeira das mulheres deste percurso olímpico, nada mais, nada menos que a portuguesa Ângela Chevarria, ela que depois de um segmento de natação menos conseguido, Nuno, acabou por mostrar que é muito forte no ciclismo. Uma especialista em rem, curiosamente, vir até aqui ao VAR para mostrar às atletas nacionais espanholas que tem de facto também programinhos para conseguir aqui fazer boas provas de triátil. Ele saía já para a derradeira fase da prova com uma vantagem significativa sobre as duas atletas espanholas que saíam em sua perseguição. Vimos ali também, Tania Nascimento, atleta portuguesa que por esta altura seguia no quarto posto. A portuguesa Ângela Chevarria continuava na frente e não desarmava, ela que estava com um bom ritmo para chegar na frente da corrida à linha de meta. Está aqui as espanholas que iriam ocupar o segundo e terceiro lugar, duas espanholas da mesma equipa, a mostrarem também uma grande valia nesta prova de OVAR. Temos já a chegar à linha de meta à primeira das duas atletas espanholas do No Sport Limit Track Galicia. Este é o segundo triatlão que eu faço e estou contente. A natação é muito lenta, mas a bici estava muito bem no circuito e me gostou muito. E, bueno, a carreira é a aguentar. Outra espanhola, Alexandra Sion, garantiu aqui em OVAR a segunda posição no triátil olímpico, uma boa percepção da espanhola. Em sida mais rápida na natação, perdeu terreno no ciclismo, mas voltou aos lugares chimeiros na corrida. E aqui temos já os instantes da consagração da remadora, Ángela Esvarria Fernandes, a vencedora do triátil olímpico de OVAR. A prova correu bem, a natação atrapalhei-me um bocadito porque também estava um pouco de nevoeiro e surgiu ali um bocado de desorientação. Mas depois engrenei e depois a bicicleta e a corrida correu como eu mais ou menos provia. Nunca tive uma experiência de triátil, é a minha primeira vez, e sofri um bocadinho. E temos então as três primeiras classificadas desta prova que foi ganha pela portuguesa Ángela Esvarria Fernandes em 2 horas 53 minutos e 43 segundos. O setor masculino acabou por não haver grandes alterações face àquilo que tinha acontecido ao final dos primeiros 1500 metros. Aqui temos então o terceiro, Luís Fernandes, a cortar a meta. O espanhol foi precedido pelo português João França Alves do OLE, Clube dos Galetes, segundo classificado. A natação foi um pouco mais difícil por causa do nevoeiro, mas o plano de água era excelente. Depois o ciclismo era um ciclismo exigente, porque tinha muito sobe e desce. E finalmente a corrida correu muito bem, porque era plana e deu para correr de uma forma rápida. Foi pena não ter conseguido chegar ao primeiro, mas ele mereceu claramente a vitória. E com uma liderança que nunca chegou a ser contestada, aqui temos então o homem que dominou do princípio ao fim, o espanhol Fernando Barroso, do triatlon de Santander. O momento então da consagração dos atletas que ficaram no pódio da distância olímpica e os temos já ordenados. Fernando Barroso primeiro em 2 horas 7 minutos e 37 segundos. O vencedor desta prova. Voltamos então ao triatlon, onde Gustavo Rodrigues, de Espanha, estava na liderança desta prova. Estava imparável. Ele tinha saído da água com cerca de 2 minutos e 30 segundos de desvantagem para os líderes ao final do primeiro segmento, mas rapidamente assumiu o comando no ciclismo, fazendo uso de toda a sua experiência enquanto ciclista profissional. Temos ali também, há instantes, à frente deste grupo, Rafael Gomes, atleta do AMA Grupo Valco B4, ele que viria no final também a ficar bem classificado. Por esta altura temos então aqui Vanessa Pereira, ela que não tinha saído na frente da água, de resto também não é especialista nessa vertente. Aqui também Sónia Quintel a deixar um arzinho da sua graça. Aqui já, como pudemos ver pelas imagens, bastante sozinha no segmento de ciclismo. Gustavo Rodrigues é que estava imparável e entrava sozinho no Parque de Transição para fazer então o último segmento de corrida. O espanhol teve de facto um segmento de ciclismo bastante forte em comparação com os seus adversários. Aqui já no Parque de Transição vimos ali há instantes Paulo Antunes e depois ali nas imagens já a sair para a sua fase final da prova também o atleta português Rafael Gomes. Víamos também naquela saída Aida Valinho, que estava por esta altura ainda muito bem posicionada em termos de classificação absoluta. Víamos passar também ali há instantes. Adrián Bozan Alonso, outro atleta espanhol. Estávamos por esta fase já a assistir à entrada de vários atletas no Parque de Transição, prestes a lançarem-se também no último segmento deste triatlo longo de Ovar, campeonato ibérico. Procuravam então aqui fazer o melhor resultado possível numa altura em que vemos então Vanessa Pereira, atleta portuguesa em busca de Aida Valinho. Por esta altura tínhamos também outra portuguesa a entrar no Parque de Transição, Sônia Quintela, que vinha ainda a lutar por um lugar no pódio. Aqui temos já então a líder da prova feminina, ex-internacional espanhola, agora mais dedicada também às distâncias mais longas. Muito forte aqui nesta prova em Ovar. Acabou por conseguir se ingrar e andar ali com os homens da frente durante boa parte da prova. A merced, diga-se de passagem também, de uma belíssima natação que a colocou logo no trio da frente, praticamente à saída da água. Aqui vemos ainda a portuguesa Vanessa Pereira a tentar encetar ali uma recuperação que não se adivinhava obviamente fácil, apesar de claramente a atleta nacional ser mais forte nestes dois últimos segmentos, face ao seu segmento menos forte, que será porventura a natação. Ela sempre de olhos bem fixos na atleta espanhola, mas a realidade é que Aida Valinho foi conquistando uma vantagem muito preciosa ao longo dos primeiros dois segmentos, que é um momento também do retorno, em que a espanhola mais uma vez continuava em bom ritmo, sem se deixar amedrontar com a aproximação de Vanessa Pereira. A atleta dos bombeiros do Estorista e Iron Sports ainda recuperou mais de quatro minutos para a líder da prova, mas o avanço conquistado nos dois segmentos iniciais permitiram de facto à espanhola garantir que chegava à meta isolada. Aqui temos já, por esta altura, a chegada da terceira atleta, Sónia Quintela, vai então concluir também esta prestação no pódio, será a terceira a cruzar a linha de meta atleta do Garmin no Olímpico de Oeiras. Sónia Quintela, o avanço para ela, a segunda a seguida da água. Tendo expectativas, correu bem, porque eu estou meio lesionada, estou com síndrome de periforme e a corrida custou-me muito, muito, muito e custou-me muito acabar a prova. Ainda tenho que ir para ali, para a Marquesa, porque estou mesmo com o nervo ciático e tudo comprimido e estou com algumas dificuldades em andar. Vanessa Pereira, aqui a temos já na reta final também da sua prova, nesta sua estreia, e desta era de resto a etapa inaugural do triatlo longo, segundo lugar para a atleta portuguesa dos Bombeiros Voluntários dos Turísticos e Arendt Sports. Na natação andei completamente perdida, porque não se via nada com o nevoeiro e a água, correu-me bastante mal, mas pronto, tentei recuperar no ciclismo e depois na corrida também dei o meu máximo e estou com a gente. Mas a grande vencedora desta edição do triatlo longo de Ovar, foi mesmo a espanhola Aida Balinho, atleta do Cidade de Lugo, a comemorar a vitória. Pois, muito bem, a natação foi um pouco difícil, por a neve, que era muito difícil orientar-se, mas, bueno, saímos, saímos, acho que terceira em total, entre a Xeral, em bici, atopei-me muito, muito bem, e correndo, bom, terminar como pudesse, muito bem. Aqui temos já o pódio, com Sónia Quintetela ali a aparecer representada e, no final, temos então o tempo da vencedora, 4-0-0-34, um tempo que se aproximou muito da marca dos homens. E na frente da corrida masculina, o espanhol continuava a dominar os acontecimentos, ele que deu a entender que está bem preparado nesta fase do campeonato e que dificilmente vão bater ao longo da temporada. Na realidade, a vantagem que o atleta espanhol conquistou no segmento de ciclismo acabou por não se esgotar nesse segundo segmento e também aqui o facto de chegar com pernas mais frescas do que a grande maioria dos seus adversários permitiu-lhe terminar estes últimos 21 quilómetros, praticamente, em bom ritmo, sempre a um ritmo muito, muito elevado. Aqui vemos mais uma vez a passar Rafael Gomes, ele que estava por esta altura a tentar lutar por um lugar no pódio, também ali o atleta madeirense a aproveitar para felicitar aqueles que se deslocaram até ao continente para o acompanhar. Aqui também um grande plano de Paulo Adão Coelho, um dos mais rápidos a correr e que viria a concluir a prova no quinto lugar, o atleta do Clube de Triátil de Peruzinho também a alcançar aqui uma prestação bastante sólida por esta altura. estávamos cada vez mais próximos do final, como se pode ver também ali vários atletas do Oli Clube dos Galitos, mas na liderança completamente incontestada, tínhamos então o homem do Cidade de Lugo, o atleta espanhol Gustavo Rodrigues. Mais atrás mantinha-se tudo na mesma, poucas alterações entre os primeiros da classificação nesta prova de Triátil de Lugo, isto numa altura em que na frente da corrida era uma liderança incontestável. Sim, continuava sem dar margem de manobra para os seus adversários, o espanhol, entretanto, um pouco lá mais atrás, naturalmente, que os derradeiros quilómetros, agora sim, como se pode ver, já com algum sol a aparecer, e apesar de, na fase inicial da prova, haver, efetivamente, muito no voeiro, o que dificultou, de resto, o segmento inicial, os 1.900 metros de natação, depois, já nos últimos quase 21 quilómetros, o sol a espreitar aqui em Ovar, e o percurso, como se pode ver, sempre muito bonito, muito agradável, que acabou por atrair vários participantes nesta competição, ali víamos também um dos atletas espanhóis a perguntar exatamente quantas voltas faltavam para o final da sua prova, já se sabe que com o cansaço e com as horas a passarem, a cabeça depois acaba por ter alguma dificuldade nesta altura da prova a contar. Para esta altura era já todo sorrisos, o espanhol Gustavo Rodrigues estava já a aproximar-se da linha de meta. A experiência internacional de Rafael Gomes acabou por permitir também começar a aproximar-se dos homens da frente e garantir aqui um lugar no pódio. O atleta do AMA Grupo Valco Bifor a concluir na terceira posição. Esta prova foi boa, comecei um segmento de natação muito regrado, gerir bem o esforço, fiz um ciclismo algo forte e cheguei à parte final em que comecei a correr e fiz duas voltas ao meu máximo e cobrei um bocadinho nas duas últimas voltas final e consegui ficar em terceiro lugar da geral e primeiro português. Uma prova em que os espanhóis marcaram de facto presença em grande número vai de estranhar ver dois espanhóis no pódio. Aqui temos o segundo classificado, José Manuel Pardo, Leis. Por a primeira hora a natação que não se veiam bem as bojas é bueno, que se tocava no suelo com as mãos havia pouca profundidade mas depois o resto bem, um circuito de bici muito bonito e a carreira também muito bonita. E o homem que nunca deu hipótese à concorrência a partir do segmento de ciclismo o grande vencedor Gustavo Rodrigues do Cidade de Lugo. Foi uma prova que a priori parecia que não iba a ser muito dura o perfil do circuito era plano mas ao final este tipo de circuitos acabam passando fatura porque desde que iniciais a bicicleta até que acabas até que rematas está sempre a exigir não cambias postura está sempre abrindo gás e ao final fixa-se durinha e depois a corrida a verdade é um entorno espetacular. Os espanhóis a dominarem os dois primeiros lugares deste triatlo ao VAR e Rafael Gomes ali na terceira posição. Gustavo Rodrigues a fechar a sua prova em 3 horas 39 minutos e 29 segundos. Nesta primeira etapa do novíssimo campeonato ibérico de triatlo bem se pode dizer que o resultado foi extremamente positivo a organização estava satisfeita e não deixou de referir que quer tornar esta prova uma referência nos próximos anos. São quatro etapas esta foi a primeira de qualquer das formas há alguns aspectos a melhorar e penso que nas outras três provas que faltam ainda teremos alguns aspectos a melhorar para que esta prova seja uma referência nos próximos anos. E em termos competitivos? Foi excelente tivemos aqui tempos bastante interessantes de corredores de renome internacional que fizeram aqui autênticos recordes na distância longa. Por seu lado a autarquia de Ovar mostrou-se satisfeita com a estreia no seu concelho deste campeonato ibérico de triatlo longo. Correu muito bem os indicadores que nós temos é de que de facto isto foi algo satisfatório para todos e nós do município de Ovar está muito agradável com a realização desta prova pela primeira vez porque isto conseguiu atrair muita gente ao Ovar e permitiu trazer novamente provas de internacional e internacional como é o caso ao município algo que já não acontecia há muito tempo. Portanto a nossa ideia é tentar consolidar o evento em Ovar no futuro e vamos e já incitamos alguns contactos com a organização no sentido de mantermos esta prova nos anos que aí vem. E aí Legenda Adriana Zanotto